Boa noite, gente! Eu sou o William, segundeiro raiz, professor de segunda voz e ajudo músicos e cantores sertanejos a fazer segunda voz com segurança, sem perder a melodia. Vamos bater um papo aqui agora com alguns alunos do curso Segunda Voz na Prática. Só aguardando a galera entrar aí pra gente começar esse bate-papo aí. Juninho acho que vai ser o primeiro. Vamos ver se ele entra aí. Olha o Braga. O Braga já entrou. O Braga não entrou, nada de sono. Os nomes de usuário aqui é difícil, gente. Pra gente entender. Só aguardando aí o Juninho entrar. Falou de jeito, vai entrando aí, viu? Só aguardando aqui o Juninho entrar pra gente começar o bate-papo aí. O Eduardo também entrou aí agora. Vamos lá, galera! Começar o bate-papo vai ser da hora. Já fizemos aí essa semana, acho que foi na quarta-feira com alguns alunos. Foi top demais. A galera curtiu. Pra vocês aí, quem não é aluno do curso, vai conhecer alguns alunos, né? Como tá sendo aí. O aprendizado de cada um. O Marcos também acabou de entrar. O Marcos é um aluno. Só aguardando o Juninho, porque o Juninho disse que tem compromisso e ele quer ser o primeiro. Mas entra aí, Juninho! Bora lá! Fala, Nádio. Eu sou de Hortolândia, São Paulo. Região de Campinas. Nosso amigo aqui mandou uma mensagem. Não dá pra saber o nome também, mas é uma coisa de Cajon. Virtus Cajon. Acho que é isso, né? Obrigado pelo carinho aí, viu? A Andrine... Andrineia... Andrineia, eu confundo o nome dela. Andrineia, obrigado pelo carinho, viu? Boa noite aí. Galera que tá chegando aí agora, vai ser um bate-papo, gente. Agora eu não vou cantar. Acabei de fazer uma live aí, ensinando algumas coisinhas aí de segunda voz. Mas agora é um bate-papo. E o Juninho acabou de entrar. Vamos lá! Bora, Rubinho! Uma vez que pode meia. Sidney! Bora, Juninho! Deixa eu tomar uma aqui. Opa! E a Juninho entrou? Opa! Boa noite, William! Boa noite! Fique demais! Tamo junto! Deixa eu ajeitar aqui. Acho que entrei em dois aqui e dá uma mudada. Peraí. Aí, agora ficou melhor. Vamos, galera. O Juninho aí... Deixa eu pegar... Como é que é? Deixa eu pegar o meu melhor ângulo aqui. Pessoal, o Juninho aí é um dos alunos aí do curso Segundo a Voz na Prática. A gente vai bater um papo aqui. Eu vou fazer umas perguntas pra ele aqui, pra gente se conhecer. Porque depois a gente vai ter umas aulas aí ao vivo também. Mas não vai ser aqui no Instagram, né? Vai ser privado, né? Mas só pra vocês conhecerem um pouquinho aí, beleza? Então, vamos lá, Juninho. Juninho é o seguinte. Conta pra nós aí, mais ou menos, a sua história na música, as suas influências, né? Por que você começou a cantar? Você tinha pai ou mãe que influenciou e tal? Como é que é isso daí? Eu da minha família. Eu fui ao contrário, William. A minha família foi tudo jogador de bola. O único que tem paixão por música aqui sou eu. O resto foi... Eu tentei ir na bola, mas a bola não era meu alforte. Eu só jogava quando eu era dono da bola. Se furasse, se tirasse o C do jogo, na bola ia embora também. Na bola ia embora, então não tinha como. Era bem por aí. A música mesmo eu comecei com 30 anos. Eu sempre gostei, mas desde moleque, eu não tinha tempo, né? Bastante trabalho, já tive filho já cedo, né? Família cedo. Aí ralar, né? Então, quando eu dei uns 30 anos, eu consegui ter uma folga maior. Eu comecei a estudar, entrar mais na música. Com 30 anos, eu peguei o violãozinho, comprei. E fui numa escolinha de um rapazinho lá. Eu falei, vou aprender esse trem aí. Começou com 30 anos. Com 30 anos. 30 anos. 30, 31 mais ou menos. Essa parte. Aí com 31, com 6 mil eu já estava cantando. Com 6 mil eu já estava cantando boteco. Amei dois, me corajoso. Hoje em dia você tem uma dúvida sertaneja, né? Já, vamos fazer... Esse ano aqui 10 anos. 10 anos de dupla. E no caso, então, quando você começou aí... Com 30 anos você começou a cantar e tocar, você já cantava em segunda voz ou não? Quando eu comecei a cantar, eu não cantava nada. Sabia nada. Nada. Inclusive, eu fui fazer... Inclusive, eu já mexia com rádio, né? Fazia som pra rádio. Mas aí eu fui inventar de cantar com os caboclinhos. Mas os caras me reprovavam, rapaz. Porque eu não sabia fazer nem segunda e nem primeira. Eu achava que era chegar lá e soltar a voz e estava cantando. E não era assim. Aí eu comecei a ser reprovado pelos artistas. E eu continuei seguindo com o rádio. Até que um dia eu fui na casa desse parceiro meu aí. Eu fui fazer um... Ah, uma vez ele tinha pra ele lá. Ele tinha uma dupla já, né? E ele tinha separado a dupla. Eu fui na casa dele pra nós fazermos um teste lá de dupla. Aí ele olhou pra mim. Fizendo um teste lá. Brincando umas modinhas lá. Ele falou, rapaz, eu já tive dois parceiros aí. Tô a fim de ensinar ninguém, não. Não dá pra mim, não. Reprovou eu ali e mandou pra casa. Aí é? Já de cara, então a dupla não foi. Eu mandou pra casa. Não sabia fazer a segunda voz. Não formou, não. Esse mesmo rapaz. Aí eu cheguei em casa mesmo frustrado, né? Porque eu achei que cantar era soltar a voz. E estava bonito, né? Põe um gravão ali e já era a segunda. E não era bem assim. Isso aí é o que acontece com muita gente, né? As pessoas acham que é só cantar mais grave do que a primeira voz e a segunda voz. Ou cantar lá uma oitava baixo, né? Tem gente que acha que cantar uma oitava baixo... Foi o meu maior aí. É a segunda voz, né? Também não é. Minha maior dificuldade foi isso aí. Até hoje ele ainda cai nessa armadilha ainda de fazer o gravão achando que é a segunda. Nesse outro estilo que eu tô aprendendo aí. Tá, mas aí no caso... É uma armadilha, né? Que você põe. Isso. É uma armadilha que você põe, né? Quando você foi fazer... Tipo assim, você ia formar a dúvida com ele aí, né? Aí você tinha que aprender a fazer isso com uma voz. E como que foi isso? E qual foi isso? Tinha que aprender na mão. Como você conseguiu aí? Então, aí o que aconteceu? Passou umas duas semanas... Eu trabalhava com rádio. Tinha um rapaz que eu tenho muito conhecimento, né? Sou popular. Graças a Deus, bastante popular. E esse rapaz... Viu um rapaz atrás de mim. Falou, ó... Vamos formar uma dupla. Ele falou, rapaz, eu acabei de ser reprovado lá por um. E ele falou que eu não sei fazer a segunda voz. Se você tiver paciência em me ensinar, eu tô dentro. Aí ele falou, não. Você tem um voz zerão. Você vai fazer um voz zerão. Teodoro Sampaio. Vai ser fácil pra você. Olha, beleza. Se você tiver espaço pra me ensinar. E aí nessa dupla aí durou... Não estamos a dupla, Juninho Lima e Promato. Ficamos um ano. Só que ele cantava com os irmãos, todos os parentes e tudo. Com os filhos dele, lembra? Era dupla. Aí durou nove meses a dupla. Aí eu aprendi vinte musiquinhas com ele. Eu aprendi vinte musiquinhas e ele me abandonou. Porque aí ele viu que não evoluía mais, não saía. Aí eu voltei lá na casa desse outro parceiro. Vortei lá de novo. Eu fui muito teimoso. Vortei lá na casa dele. Aí eu fui lá e sentei na cadeia com ele. Fui bater pão. Vamos tomar uma cervejinha na época. Vamos tomar uma cervejinha. Vamos tocar as modinhas? Vamos. Aí eu já animei, né? Porque eu já tinha aprendido quinze músicas. Eu fazia show com quinze músicas. Porque eu só sabia essas quinze. E eu fazia show. Fazia, né? Só que a gente levava bastante convidados. Aí o que aconteceu? Cantei, mostrei modinha ali. Pra não cumpridar muito. Cantei, mostrei modinha ali. Ele olhou pra mim. A mulher dele passou assim na frente de nós. Nossa, rapaz. Deu um dueto bonito. Seis dois, o Juninho e o Marcel. Deu um dueto bonito. Falei, justamente eu vim aqui novamente pra tentar formar uma dúvida. E aí, então, daí pra frente começou a dar certo, né? Isso. Ele olhou pra mim e falou, ah, vou fazer um teste com você uns três meses. Aí no estilão. Aí eu tinha aprendido no estilão. Dez anos esse ano de dúvida. Ah, tá. Falando no estilão. No estilão. Antes de continuar aí, o Nath está perguntando qual é o nome da dupla. É Juninho Lima e Marcel. Mar e o céu. Juninho Lima e Marcel. Beleza. Então, ó. Uma coisa que você falou, né? Assim que você entrou pro curso, você falou que... Que você já canta há uns dez anos, já tem a dupla. E o seu de vocês é mais ali. Já tem que ser gravado. Não, quer dizer que o Teodoro Sampaio, o Tio Carreiro, o Maturoso Matias, por aí vai, né? Isso. Isso. Mesmo assim, aquelas músicas do Maturoso Matias, aquelas que dão uns dueto meio doido lá. Agora eu tô conseguindo fazer. Inclusive, já com o casal lá, eu já consegui cantar no show. Há 24 horas de amor. 24 horas de amor. Fazendo aquele curso, aquele método que você ensinou lá. Fiquei contente. E engraçado que eu cantei em qualquer tom. Ele mudou o tom lá e pus a voz e consegui achar legalzinho. Foi embora. O Marcelo Murioutor. Até a mudança de tom, você conseguiu fazer. Boa. Tranquilo. Porque a técnica é a mesma, né? Só que abaixa o tom, né? Então, eu consegui assimilar. Eu achei que não ia conseguir, não, mas mandei bala. Foi bem. Então, pra algumas pessoas ainda mudança. Música que eu tô há 10 anos. Ela tem a dificuldade. Ela, de repente, até aprende, mas tem a dificuldade de mudar o tom da música. No caso, você já conseguiu mudar de boa, né? De manter. Sim. Eu consegui o tom, mas eu consegui dar. Depois que eu aprendo. A técnica vai bem. Sim. Então, agora fala pra mim. Sobre essas... Essa técnica que tem lá no curso, que tem segunda voz isolada, tem primeira voz isolada, e tem primeira e segunda em LR, né? Nos pontos de ouvir o seu, uma de cada lado. O que foi melhor pra vocês aí, pra poder aprender? Rapaz, o melhor pra mim ali é a existência em cantar junto com a segunda. Porque eu tenho um problema, assim, eu sou meio ansioso. Certo. E aí, com as aulas, eu tive que fazer isso aí. Inclusive, eu entrei até naquele desafio lá. E eu vi que eu evolui legal, assim, pelo que eu fazia. E eu... Nos shows, quando eu fui cantar... O próprio menino da porteira, que eu canto há mais 10 anos, eu senti que eu cantei com mais facilidade, sabendo o que eu tava fazendo. Porque eu fazia a segunda até então, sem saber o que eu tava fazendo. Sem saber o porquê que era a segunda. Sim. E aí, eu cantava sem fazer. Eu sabia que tava certo. Sim. Eu sabia que eu tava certo, mas não sabia o porquê. Então, tudo te ajudou mais. Isso. Aí, com a existência, cantando só a segunda, aí, a hora que você vai começar só a primeira isolada, parece que ajuda bem. Porque você consegue ouvir... Por exemplo, se eu pegar uma dúvida e escutar cantando a primeira e a segunda, eu estiver de frente, eu consigo ouvir o erro da segunda. Sim. Eu vejo na hora. Se você desafinar, eu enxergo. Mas a hora que eu tô cantando, eu não consigo pegar. Não consigo. E o meu parceiro, isso aí, ele chamava atenção. E isso aí ajudou bem, porque agora eu consigo... Eu tô conseguindo separar, quando eu tô cantando, a segunda. Tá ajudando bem, viu? A técnica aí que eu tô fazendo. Mas, o cantar em cima da segunda, junto com a segunda, ajuda muito. Ajuda muito. Principalmente, porque a tua é afinada, vagarão. Pega detalhe por detalhe. Eu não prestava nesses detalhes, atenção. Exato, né? Eu deixava passar batido. Aí, você sabe exatamente como é que é a segunda voz. Amigo, no dia certo, você estuda ela separada lá. Estudou, conseguiu. Bom, memorizou. Aí, assim que é a segunda. Depois, agora, eu vou lá... Memorizei. Isso já vai mais seguro, né? Vai mais seguro. Porque eu fazia, mas fazia... Às vezes, eu tava até fazendo certo, mas sem saber que tava certo. Eu tinha dúvida. Sim. Então, ficava meio de olho, assim, de rabizóide. Exato. Às vezes, teve show já que, quando eu era no começo da dupla, o parceiro até parava a música. Mas não, não dá. Ficava tudo errado. Eu achava que tava certo. Ele até parava. Aí, não importava nas músicas nossas, que é Estilão, Tchau, Carreiro, Goiano Paranaense, Teodoro. Essas daí, nós tínhamos letra. Mas caiu que esses estilinhos que é baixinho, que a segunda é o enfeite da música. E o meu sonho é cantar essas músicas aí. Sim, é igual... O meu sonho é cantar esses estilinhos, que a segunda passeia. Igual no curso mesmo, né? Tem a... Não Olha Assim, que você já até mandou pra mim lá, né? Que é um pouco... Já é diferente do estilo de vocês. Aí tem a coelha da estrada mesmo. E se não olha só... São músicas que a segunda é por baixo ali e ela trabalha muito. Parece que não, mas ela é trabalhada. Ela fica um tempo mais escondida. Esse estilo de Teodoro Sampaio, por exemplo, né? Só que é muito bem desenhada. Então, se você não consegue ouvir ela muito bem, você não consegue executar ela. Tem que ter ouvido. Mas a maior facilidade mesmo é treinar segunda com segunda ali, bem. Aí você pega a primeira... Eu já pulo até a parte que tem primeira e segunda. Eu já treino bem a segunda com segunda. Aí eu já pego a primeira voz e já vou tentar pro lugar. Eu já tô conseguindo fazer direto. Eu já corto aquele mesmo. Graças a Deus, tá ajudando, hein? Eu tenho aquela música do Leonardo mesmo, eu achei que jamais eu ia tirar ela. Eu achei que nem voz eu tinha pra que ir lá. Tô demais, chique demais. Já conto muito. Você aí que, né, que você acabou de falar, eu não sabia. Você começou com 30 anos, né? Começou com 30 anos. Eu tenho 36. Pra galera ter uma ideia. Eu tenho 36 de idade. E eu já tenho profissionalmente na música. Eu já tenho 18 pra 19 anos. Então, você começou com 30. Começou. Agora, eu só deixo um recadinho pra finalizar. Pro pessoal, né? Que tem muita gente que acha, primeiro, que tem que ter o dom pra poder fazer segunda voz ou até pra tocar um outro instrumento ou cantar em primeira voz e tudo mais. Um recadinho pra essa galera que fala isso, né? E também um recado pro pessoal que acha que tem que aprender quando tá novo. Não, isso aí é ilusão. Eu comecei com 30 anos, já tenho 10 anos de dupla. Tem dificuldades. Cada um tem sua dificuldade. Pode esperar que todo mundo tem seu obstáculo ali a ser enfrentado. Meu obstáculo foi nesse estilo abaixo, segunda baixa. No estilo alto, vai bem. Mas não tem idade, não. Então, eu tô conseguindo fazer ainda com músicas que há 10 anos eu tô tentando fazer. Leonardo mesmo, eu jamais achei que eu ia conseguir fazer. Já conseguiu fazer um ano. Há 10 anos. Acho que eu entrei na escola com você aí faz um mês. Isso. Um mês, eu com 20 dias, 30 dias, eu já consegui fazer. Muito bom. Já consegui cantar. E o Edu tá certinho. Tem umas coisinhas meio bravas ali. Parece fácil. A segunda é muita... A segunda que eu dou mais de conselho é concentração, cara. É o que eu tô aprendendo aí. A ansiedade tem que tirar a ansiedade, ter paciência. Se eu não treinar pelo menos meia hora por dia, não vai. Isso, exatamente. Isso eu aconselho. Meia hora por dia. Se você tirar meia hora por dia, vai embora. Cada um não consome dificuldade, né? Mas tem que estudar, né? Exatamente aí. De 15 minutos a 30 minutos por dia, todos os dias, vai te ajudar muito. É melhor você treinar uma hora, duas horas direto. E você não treinar mais, você vai se treinar só semana que vem. Então, você acaba não pegando aquela... Não adianta. Aquela intimidade com a música, aquela vivência, né? Isso. É aquele exemplo que você me deu, né? O exemplo que você me deu lá, que você tem que todo dia passar um pouco... Você tem que acostumar com a música, né? Tem que acostumar com a melodia todo dia. Exato, exato. Isso aí ajuda muito. Eu aconselho todos a fazerem isso aí. Então, é isso aí. Agradeço aí pela participação aí, tá bom? Obrigado pelo carinho. Sei que você tem um compromisso aí. Manda ver aí. Obrigado, amigo. Vamos continuar. E tem muito show ainda pra nós queimar. Opa, eu tô na batalha. Já mandei vídeo pra você já analisar lá. Um abraço, que é com Deus. Até mais. Bom, gente, vamos pro próximo aí. Vocês estão curtindo, galera? Vocês estão gostando aí do bate-papo com os alunos? Quem é que está se identificando aí com alguma coisa aí? Idade, tom, dificuldade, etc. Fala aí pra mim. O próximo aqui é o Yannis. Vamos ver se o Yannis entrou. Porque ele falou que talvez não conseguiria. É, ele não tá aqui. Bom, o Yannis não tá, gente. Então, vamos pro próximo. Se ele entrar de novo, a gente coloca ele. É o Marcos. Olha o Marcos. O Marcos tá aqui, ó. Galera, tá curtindo. Olha lá, Marcos. É Eduardo. Olá, Marcos. Opa, boa noite. Boa noite, Marcos. Tá me ouvindo bem? Galera, ó. Pra quem não sabe, o Marcos é da Argentina, né, Marcos? Sim, tô na Argentina. De longe. Não tem diferença de horário daí pra cá, não, né? Não. Não tem, não, né? Pertinho aqui. Eu já fui perto aí. Já fui em Foz do Iguaçu, Medianeira. Bom, perto da Argentina, né? Mas eu acho que você é de Buenos Aires, né? É, mas Buenos Aires tá 700 quilômetros da fronteira. Não é muito longe. Ainda com o Rio Grande do Sul, né? Depois já o Paraná e Santa Catarina é um pouco mais longe. Certo, certo, certo. Então, vamos lá. O pessoal já viu o Juninho aí, bate-papo com o Juninho. Agora vamos lá com o Marcos. Divertido, Juninho. O Marcos é da outra turma lá, né? Da turma de agosto. De agosto, hein? Vamos lá, então, bater um papo com ele aí. Marcos, vamos lá. Então, meio que padrão pra todo mundo, né? Mas conforme a conversa vai fluindo, a gente vai trocando uma ideia. Conta aí pra nós aí como é que foi o seu interesse pela segunda voz e pela música, de uma forma geral. Se teve influência, se não teve. Bom, a música... Desde menino eu gosto da música. Na família eu não tive nenhuma influência. Porque o pessoal gosta também, mas ninguém desempenha, ninguém canta, ninguém toca nada. Como se diz, desafina até pra bater palma. E eu, de menino, cantava no coral do colégio, na banda, tocava instrumento na banda do colégio. E, numa certa idade, eu me interessei, comecei a... Me despertou, assim, a segunda voz. E tentei dar uma arrancada, mas não... Na época não tive muita persistência. Também não tinha tanto recurso como hoje, né? Não tinha internet e era tudo mais difícil. Então, quem tentava e não conseguia, de primeira, desanimava, porque não tinha onde se agarrar pra... Eu até tinha um amigo, um conhecido, um amigo que fazia a segunda voz. Mas aí, como eu cantava a primeira, toda vez que eu tava com ele, ele queria aproveitar e... E que ele era segundeiro, né? E não me ensinava. Eu ficava furungando ele, mas não me ensinou. E aí eu disse... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você cantava com ele, né? Ele sabia fazer a segunda? Sabia. Primeira, segunda, muito bom. Quando você fazia a primeira pra ele e ele fazia a segunda, você conseguia manter na primeira também, ó? Já conseguia. A primeira eu já conseguia segurar sem cair, no caso, pra segunda, né? É, né? Porque tem gente... É porque tem gente, assim, que a dificuldade da maioria de quem tá aprendendo a segunda voz é manter a segunda junto com a primeira. E tem gente também que é a primeira voz há muito tempo e não é acostumado a cantar em dupla. Aí quando uma pessoa vai fazer duplo com ele, fazer uma segunda, ele também cai pra segunda, né? Mas no caso, aí você já tinha essa... Não, já tinha. Ou alguns não caem na segunda, mas desafinam. Aí o segundo, a voz não consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar, exatamente. Exatamente. Isso aí foi quando você começou a querer fazer a segunda voz, a aprender. Isso aí faz muito tempo, Marcos? Ah, faz. Se eu era moleque aí de 20 anos, eu tenho 55 hoje. Aí deu um intervalo grande, deu um intervalo, assim, de... Vamos botar de 30, 30, 32 anos, porque eu comecei agora de novo, peguei de volta uns 2, 3 anos atrás. E aí eu pensei, não, não pode ser, eu não vou conseguir, tem que... Aí fui mais persistente e começou a aparecer. Aí foi quando eu tive contato também com o primeiro curso que eu conheci e me deu já uma base de alguma coisa que eu vinha fazendo por conta própria, né? Certo. E o interessante, Willian, até comento isso com o pessoal, é como a gente se empolga vendo os resultados, né? Porque hoje é muito fácil de gravar. Aí tu grava como ficou e escuta, olha aqui, vai assim, vendo a evolução e os resultados e é gratificante, é muito bom. É, exato. Quando você tem um resultado, quando você obtém um resultado, você tem mais força pra continuar. Só que é lógico, né? Pra você obter o resultado, também você precisa estudar, né? Precisa ter uma disciplina aí pra poder conseguir o resultado. Porque não adianta também a pessoa querer obter o resultado, sendo que não estuda. Aí não tem como mesmo, né? E não é só em segunda voz, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer coisa. E aí, quando você começou aí, Marcos, a fazer, tipo, o seu primeiro curso, segunda voz, etc, e tal, né? A dificuldade maior, o que que era? A dificuldade maior era arrancar, entrar certo, né? Entrar já na nota do segundo. Entrar certo, porque depois, se tu entra certo, é mais fácil de se manter. Agora, claro, se não entra certo, depois, no decorrer da música, pra te achar o caminho, é mais difícil, né? Então, a minha dificuldade era essa, assim, arrancada. Claro que a gente gravando, assim, em casa e sozinho, não tem problema. Só que já pra cantar, onde tem gente assistindo, não dá. Agora, lembrei o Juninho, achei muito interessante que ele disse que o companheiro dele não parava a música. Parou. Não fez o choro, tá mal isso aí, vamos começar de novo. Tá bom, tá bom. Então, é, a gente sozinho tá pra fazer, né? Claro, mas, assim, já se tá numa apresentação, alguma coisa complica. Então, isso é agora, porque eu me considero, hoje, eu me considero intermediário. Sim, sim, já tenho uma fase, mas, às vezes, eu vejo que eu entro errado ainda, então, por isso, tanto é que eu tô aí no curso, né? Tô estudando, se eu tivesse, assim, a convicção de que já sabia, não tava aí batalhando e não tava estudando, né? Mas, é, é um aprendizado. Eu já vi várias coisas. Nem que eu considere que o aprendizado, tu mesmo, que tem uma boa experiência, com certeza, tá sempre aprendendo também, né? Aprendo sim, e eu aprendo até com os próprios alunos, Marco, até com os próprios alunos eu aprendo. E isso, é, igual, eu também, né, sou instrumentista, é, estudei bastante também instrumentos, só que, meu, se você encontrar um mendigo, o morador de rua, aquele cara que tá lá numa praça, tocando o violãozinho, é, pra ganhar uma moedinha ali, se você, se você encontrar um cara desse, você parar cinco minutos pra você ver ele, a apresentação dele, você vai, alguma coisa você vai aprender com ele. Alguma coisa tira, né? É, o aprendizado, ele é eterno, né? Lógico, cada um chega num certo nível, né? Puts, assim, eu, um exemplo, eu, é, hoje eu canto profissionalmente já há muito tempo, já tem 18 anos que eu tô na música, 18 pra 19. Só que, mesmo assim, né, ainda é um aprendizado, né? Lógico, né, que, é, hoje em dia, se eu comparar a minha segunda voz hoje com 18 anos atrás, ela tá muito acima do que quando eu comecei, né? Mas, mesmo assim, a gente tem uns, alguns detalhezinhos que a gente precisa aprender. Isso, né, tipo assim, eu sou professor, também preciso aprender. Então, agora, imagina um aluno que tá começando do zero, intermediário, né, então. Claro. Se você estacionar, né, falar, não, eu já sei, ou pra mim já tá bom, bom, beleza, né? Só que, você sabe que você vai ficar estacionado. O Marcos, agora é o seguinte, é, bom, você tá no curso desde a outra turma lá, né, de agosto, você agora pegou essa atualização aí, né, né, da outra turma aí, e o que mais, assim, que tá te ajudando no curso? O que realmente, não, isso aqui pra mim foi muito bom, isso aqui é o que eu mais gostei no curso. Eu, particularmente, eu gosto mais e sinto que tem o melhor resultado quando escuto a primeira voz junto. Acho interessante também, quando tá a segunda voz isolada, sozinha, porque tem gente que diz que não é válido, porque aí vai decorar, mas não importa o que vai decorar, depois de decorar, sei lá, 10 ou 12 músicas, as outras já começam a se repetir algumas coisas. Tem algumas melodias que são muito parecidas, né? Claro, se tu tá no mesmo intervalo de terça, a outra música tem outra melodia, outra letra, obviamente, mas no intervalo de terça é o mesmo. Tá ali, tá ali. É a mesma coisa que o cara que, sei lá, eu aprende a nadar numa piscina, e nada todo dia na piscina. Se um dia jogar ele na lagoa, ele vai sair, vai saber sair também. Então é mais ou menos isso. E eu acho que todas as modalidades, assim, os métodos são válidos. Alguns gostam mais de um e têm um resultado melhor com um determinado exercício, outros com outro exercício, mas juntando tudo, eu acho muito interessante essa de poder ouvir nos dois canais, né? Os dois separados ali, né? Claro, aí quando dá uma dúvida, tu larga de novo a segunda voz, tá cantando junto com a primeira, e muito bom, muito bom. Você pode pegar o fone, né? Tipo assim, pra quem não sabe, né, esse negócio do LRI, né, é um áudio da música, onde a primeira voz tá do um lado, a segunda voz tá do outro. Então se você tá ouvindo, tá meio em dúvida, tá meio que saiu fora, você pode tirar, né? Tira aqui o fone da primeira voz e fica só na segunda, cantando junto. Então isso aí tá ajudando bastante, né? Aproxima e afasta conforme vai vendo a necessidade, né? Muito bom. Bom, Marcos, é isso aí. Agora só dá um recadinho pra galera aí, tá? Igual você acabou de falar, você tem 55 anos aí, né? 55? 55. E você começou a estudar a segunda voz uns dois anos atrás. Uns dois anos, assim, que eu peguei firme mesmo e... Agora, é que nem tu disse, eu dedico tempo, né? Dedico tempo quase todos os dias. É importante isso, né? Não, o que eu digo pro pessoal é que não tem isso de dom. Claro que vai ter gente que vai aprender com mais facilidade, outros vão custar um pouco mais, mas é igual a matemática ou geografia. Uns aprendem com mais facilidade, outros demoram um pouco mais, mas todo mundo aprende. Exato, exato. Então, a minha experiência, a minha dica, sim, a minha experiência própria é essa, que não precisa ter o dom aquele que tem gente também, que parece que já tem aquilo no cérebro, aquele registro da segunda voz, mas não é essencial isso. Não há uma condição pra aprender. Quem não tem aprende também, desde que tenha dedicação, se dedique. E, normalmente, pra ver empenho e dedicação, tem que gostar também, né? É, exatamente. Esses são os passos, né, Wayne? Isso, é igual você falou, né? Porque tem gente que já meio que, entre aspas, nasce sabendo. Por exemplo, você pega aí duplas antigas que cantam desde criança, já em primeira e segunda, que é o Estômen Chororó, Gilberto de Umar, Gilberto de Sonidos. Então, desde criança, já fazia primeira e segunda. Mas, se você pegar um cara que já sabe fazer segunda, ali desde criança, ah, ele nasceu sabendo, né? Aquela coisa toda ali, já nasceu com um bom. Só que ele estacionou, ele não resolveu nem cantar, nem estudar nada. Beleza. Aí, você pega um cara, por exemplo, com a idade de 30, 40 anos, que ele começa a estudar e dedicar, 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 ele vai obter mais resultado do que esse cara que tem um bom e não tem um bom. Claro, sim. Sim. E é uma coisa que eu lamento, é que eu não tenho companheiro pra cantar aqui, né? Já procurei, porque aqui tem uns grupos de Facebook aí dos brasileiros e tal, então eu já procurei, mas não, o pessoal não encontrei. É pena, porque eu tô, assim, mais ou menos num nível que eu já podia ir cantando com alguém e tal. É, lógico, lógico. Não tenho companhia. Mas é que um pouco aparece. Vai ter que ser, por enquanto, vai ter que ser um lado mesmo, com a galera, as brincadeiras lá. Mas, Marcos, beleza, é isso aí. Beleza, Willian. Um abraço pra ti e pra todos que estão assistindo. Obrigado mesmo, tudo bom. E vamos pra frente, estudar. Vamos lá. Valeu. Aí, meu povo, estão gostando, hein? Foi o Juninho e foi o Marcos. Agora o próximo aqui pra mim é o Eduardo. Vamos ver se ele tá aqui. Se vocês estão gostando, pode deixar aí a mensagem, gente. Opa, o Eduardo tá aqui. Bora, Eduardo! Opa. Vou voltar aqui. Só guardando aí pra ele entrar. Então, é isso aí. Se vocês estiverem gostando aí, dá um curtir aí. Se quiser fazer alguma pergunta também, pode fazer. Opa, Eduardo! Boa noite, beleza? Boa noite, tudo chique? Tudo chique aí. Bom demais, bom demais. Tá vendo aí o Juninho e o Marcos aí? Tô vendo, vi eles já. Tchau de bola. Muito bom. Fala do Marcos. Muito bom, ele. Então, vamos lá, doutor Eduardo. Vamos lá, então. Eduardo, vamos lá. Assim, sua história aí na música, né? De uma forma geral aí. Conta pra gente aí quando você começou, como você começou, se tinha alguma influência com algum... Alguém da família, etc. E conta aí pra nós, mais ou menos, pra gente conhecer. Opa! Influência na família é o que mais teve, né? Tem o tio, o avô. Tudo cantor. Minha mãe é cantora, canta em primeira voz. E eu sou músico já também. Toquei 15 anos na igreja. Então... Mas cantar, cantar mesmo, nunca aprendi. Cantava na igreja algumas músicas em primeira. Na hora que desafinava, afastava do microfone pra não aparecer tanto. E... Você entendeu? Isso aí é o... Isso aí, apesar que você tá falando em primeira voz, né? Mas o segundeiro Nutella faz isso daí, né? Ele vê que ele não tá conseguindo ou tá errado, ele já afasta o microfone só quando a cara é disfarçada. É, mas a gente na igreja cantava em primeira, porque assim, era grupo de oração e algumas missas. E a gente, pra não... Porque sempre tinha bastante gente, pra não aparecer tanto, então a gente afastava. Sim, 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 certo. Tinha dia que não tinha cantor nenhum, só eu tocando, então tinha que se virar a gente. Tinha que se virar. Aí, se errar, você tava na cara. Então, então, mas... Foi assim, 15 anos, graças a Deus, que deu certo, deu certo, que errou, errou e bola pra frente. É, lógico, com certeza. Eu também toquei na igreja, né? Eu toquei na igreja de uns 10 anos de idade até os 18, igreja católica. E nós começamos com a galerinha, né? Eu já tocava, assim, já aprendi mais ou menos com 7, 8, então com 10 anos já tava tocando até legalzinho, né? E aí entrou umas meninas pra tocar junto ali, umas 4, 5, e cantar. E aí, beleza, né? Era bom demais, porque assim, eu ia cantar, eu ia tentar fazer a segunda voz, não consegui de jeito nenhum, cara. Mas eu tava no meio do bolo ali, então de boa, né? Então, a insegurança ali, tinha segurança, mas passava despercebido. Mas agora quando você tem que mostrar a cara sozinho mesmo, é um pouco mais difícil, né? É verdade. Quando é sozinho, é mais complicado. Aí eu cantava, tinha... Pode falar? Não, pode falar. É, tinha uma pessoa só que cantava comigo. Às vezes a gente até acertava os dois cantando, um fazendo o primeiro, o outro fazendo o segundo, mas sempre saía fora. Então a gente saía, então ficava assim. Mas teve bom, foi 15 anos. Sim, sim. Eduardo, como é que foi que você conheceu o meu trabalho, o curso, ou a rede social, os próprios conteúdos? Olha, foi no Instagram, eu vi um, aquele do, a chamada do curso que você falou. Certo. Você tava selecionando as pessoas, eu falei, ah, resolvi entrar pra ver. Certo. Aí, já deu certo. Logo de cara, se ensinando, eu falei, ah, eu quero aprender a segunda voz. Você participou da semana lá do Constreio de Segudeiros, da passada? Isso. Da primeira semana eu participei. Certo. Mas, assim, eu sou, pra cantar, eu sou bem cruzão mesmo. Não tô cantando nada não. Você mesmo viu lá nos desafios, entendeu? Então, a gente tá pra aprender mesmo. Isso. Mas eu senti uma evolução aí, né? A gente tá trabalhando aí meio que individual pra poder dar uma melhorada, né? Mas, pelo desafio, né? Pelo desafio, a gente já conseguiu ver que, conforme os erros, né? Você já conseguiu ali dar um passinho pra frente ali pra poder corrigir alguns dos erros lá. Mas tá indo. Tá indo. Show de bola, assim. Opa. Vamos levando. Mas, assim, o que você sentiu, assim, você mesmo? Eu tô falando, né? Eu falei aqui, né? Que você já deu a evolução, beleza. Mas o que você sentiu, assim, o que melhorou? De quando você começou o curso mesmo até hoje, que faz uns 40, 45 dias aí. O que foi melhor, assim, pra você que já te ajudou bastante? Olha, eu percebi a afinação. Deu uma melhorada bem na voz afinada, porque, vixi, eu desafinava bastante antigamente. Agora tá melhorando. A afinação já deu uma evoluída aí. Deu uma evoluída, né? Já não vejo que não afina um tanto. Mas você já tentou ali fazer segunda voz e tal. Mas você já conseguiu, assim, fazer alguma outra música, assim, antes ou não? Olha, às vezes eu cantava com a minha mãe tomando uma cervejinha em casa. Às vezes eu até conseguia. Mas, certinho, certinho, não saía, não. Sim. Ela me passava umas dicas e tal, mas não conseguia certo, certo mesmo. Não conseguia, não. Dava uma... A maioria ficava desafinada. E já pensou em desistir? Não, desisti nunca. Algumas dessas dificuldades lá atrás, quando você tentou, não conseguiu, você já tentou desistir, já pensou em desistir ou não? Olha, sinceramente, não. Nunca pensei em desistir. Isso é bom. Porque já... Você entendeu? Eu mexo já com música já faz aí uns 15, 20 anos dentro desse... Certo. Tanto na igreja quanto fora. E... A gente dá uma diminuída, mas desistir a gente não desiste nunca, né? Porque, querendo ou não, é... Mais pela família, que tem um cargo que todo mundo canta, que todo mundo toca. E o dos netos do meu avô, que era cantador de reis, de Santo Reis. É. Ele era embaixador de reis, meu avô. Meu finado avô. Então, o que gosta e o que correu atrás disso foi só eu, dos netos, todos. Ele tem mais de 10 netos. Só eu que gostei. Caramba, velho. Que quis seguir isso. É igual a história do Isaac. O Isaac falou que ele tem 11, 10 ou 11 irmãos, né? E o pai dele canta, né? Quem viu ler, toca a viola, canta em primeira voz. Eu já vi um vídeo dele. Os filhos foi só ele que tá ali, né? Junto ali. É. Então... Pode falar. Os filhos do meu avô, todos, dois tios cantam, a minha mãe e as irmãs delas, todos cantam. Do lado do meu pai e meu avô também tocavam e cantavam. Agora, o meu pai é uma negação, acho que é pra cantar, eu puxei pro lado dele. Ele não toca nada, não canta nada, mas se tocar ainda toca. E ele... E meu avô e meus tios também, do lado do meu pai, também cantam. É uma família, tanto do pai quanto da mãe, é tudo de cantador, entendeu? Tanto de segundeiro como de primeireiro. Mas nós estamos aí pelejando, irmão. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Opa, com certeza. Como você falou aqui, né? Que nunca pensou em desistir. Então manda um recadinho pra galera pra finalizar aí. Pessoal que de repente acha que precisa ter o dom. Ou que tem que ser novo, não pode ter mais de 30, 40 anos. Manda um recadinho pra finalizar. Opa, é o seguinte, a música é a paixão nacional, né? Eu falo que se não existisse música, você já pensou que vida triste que seria. Exato. Então, eu penso assim, que o dom, que tem gente que tem dom. Mas é mais força de vontade mesmo. É, exato. Você entendeu? De dedicação. Eu falei bom lá de tudo. É isso aí. Então, eu aprendi a tocar, na época que eu aprendi a tocar, era um violão pra quatro aprender. Então, cada dia um ficava com o violão e a gente comprava as revistinhas. Quando tinha dinheiro pra comprar a revistinha. E as revistinhas. Então, naquela época não tinha internet fácil, igual tem hoje, né? Então, a gente, cada um pegava a revistinha e ia passando pro outro, o outro pro outro. E foi assim, a gente aprendeu. E graças a Deus, olha, tudo que eu aprendi, a escola, da igreja também, é bastante. É. Ensina bastante. Com certeza. Na parte da música. E não desistir nunca, né? Essa é a coisa mais importante. É isso aí, Eduardo. Show de bola. Então, eu agradeço também a sua participação aí. Vamos continuar esperando. Mátia, eu que agradeço. Logo, nós vamos postar um vídeozinho seu cantando aí. Se Deus quiser, logo, logo. Beleza, meu querido. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Um abraço. E aí, gente? Tão curtindo aí? Tão gostando? Show de bola? Pessoal, vamos chamar mais um. Agora o próximo é o Leandro. Vamos ver se ele tá aqui. Quem tá gostando, dá um joinha aí, gente. Vamos ver se o Leandro tá aqui. Vamos ver o Yannis, né? O Yannis passou batido. Ele disse que talvez não ia entrar. É, o Yannis acho que não tá aqui. Então, vamos lá pro Leandro. Acho que o Leandro também não tá, rapaz. Vamos ver. Não tá. Resta um. Edson Venâncio também não tá. Vamos trocar uma ideia de nós aqui, rapidão aí. Enquanto os meninos não chegam, né? Não sei se eles vão chegar, porque eles falaram que talvez não conseguiriam. Pessoal, então, vocês estão curtindo aí? Alguém de vocês se identificou aí com algumas das histórias aí dos alunos ou não? Pessoal aí que ainda não tá no curso, né? Vocês estão curtindo aí? Vocês também tiveram essas mesmas dificuldades? Ah, o Leandro tá aqui, então. Ele tá com o Instagram. Vamos lá, então, Leandro. Vamos lá, vamos lá. Eu não sabia, picho. Eu aceitei o seu convite aqui no Instagram. Mas eu não reparei que era esse Instagram aqui. Mas vamos lá. Vocês podem responder a pergunta que eu coloquei, viu, gente? Oi, Ismael. Hoje aqui não é música, não, rapaz. Hoje é... Bate-papo com os alunos aqui, tá? Mas teve uma live hoje, então. Beleza? Valeu, Leandro. Tá se ajeitando aí? Beleza? Fique. Eu achei que eu não tinha visto, cara. Você mandou o convite pra mim lá, mas... Eu tava no Instagram ali. A minha esposa que mandou aí, que eu tava aí. Ah, tá. Então, beleza. Fijou. Vamos lá, então. Fala, Leandro. Seguinte. Mais ou menos aqui. As minhas perguntas dos outros alunos aí, né? Mas conforme a conversa vai fluindo, a gente vai encaminhando. Quero que você conte aí pra nós, mais ou menos, como é que foi. Sua história na música, influência, se tem alguém aí da família, se você começou quando era pivetinho ou não. Contem pra nós, mais ou menos, e fala. Cara, eu sempre gostei de música. Sempre gostei. E o que acontece? Só que não é influência nenhuma. Na verdade, não. Na minha família, a minha mãe, há muitos anos atrás, ela cantava lá na roça, lá com meus tios, só que eu não peguei essa época dela, não. Então, depois que nós viemos, vieram pra cidade, parou de cantar, meus tios, cada um seguiu o seu caminho. Aí, eu tenho um irmão que ele canta. Ele aprendeu a cantar. Eu vim no rádio, chegava todo dia do serviço e põe lá o rádio e aprendeu a cantar. Com primeira voz. Canta bem. E eu resolvi a seguir o passo mesmo, entendeu? Ele é mais novo que eu. Aí, eu falei, ah, não, vamos aprender a cantar também pra mim e pra nós fazer... Você faz o primeiro e eu faço a segunda. Fazer uma dupla aí, né? É, fazer uma dupla. E eu tô aí pelejando, cara. Não, mas no caso aí, quando você começou a querer cantar com o irmão e tal, você já, tipo, arriscava a segunda voz, alguma coisinha, ou nada? Rapaz, eu desafinava até nas palmas. Desafinava até nas palmas. Não conseguia cantar, afinar de jeito nenhum. Sim, sim, sim. Aí, depois, agora eu até arrisco já cantar umas músicas com o meu irmão, entendeu? Já arrisco cantar, já consigo cantar afinar. Até de primeira agora, já tô cantando afinado. De segunda também, já tô acompanhando. Aí, coisa boa demais. Então, já que você tá falando aí, né? Que já tá conseguindo, tal, algumas coisinhas do... De segunda voz, até de primeira, né? E o que que te ajudou aí? O que que tem no curso que mais te ajudou? Pra você tá conseguindo fazer o que você já tá conseguindo aí. Ouvir a segunda voz isolada. Sim. Ajudou demais, dá conta. Porque você consegue ver a melodia, você consegue trabalhar a melodia, entendeu? Então, você consegue, tipo assim, estudar por parte ali. Foi a melhor coisa que você fez. Certo. Então, a luação da segunda voz isolada mesmo, né? É, foi boa demais. Até quem participou lá da semana, né? É... Construindo o Segundo Dia de Verdade, lá no finalzinho de novembro, né? Tem lá um método IPC, né? Que é isolar, faz isolar a segunda voz. Praticar, aí você vai praticar, aí depois que praticou você vai cantar. Então, isso aí realmente foi a melhor coisa que você fez. Foi crucial. Foi crucial. É, é o que o Marcos falou, né? Tipo, algumas coisas ajudam mais umas pessoas e outras não. Então, por exemplo, já tem aluno que falou pra mim que o que eles gostam mais é o exercício. Exercício lá de intervalo, exercício prático, né? Já tem uns alunos que gostam mais da coisa da prática mesmo, na música, né? Não, eu gosto da prática. Eu acho que é melhor a prática. A prática vai levar na perfeição. Isso, exatamente, exatamente. A segunda voz das músicas, por exemplo, né? A gente tem as músicas lá no curso. E é... Tem a primeira voz isolada, a segunda voz isolada e a primeira e a segunda voz L e A, beleza. Essas daí, de tanto você ouvir, ouvir, ouvir e estudar, você consegue ali já nem que ouvir a segunda voz mesmo estando junto com a primeira, né? Já. Já consegue. Não, eu, tipo assim, quando eu ouvi uma música, eu fico doido tentando escutar a segunda voz. E não conseguia separar a segunda voz da primeira. Hoje eu já consigo. Algumas coisas eu já consigo tirar da primeira, entendeu? Sim. Então, no caso, outras músicas mesmo não estando no curso, você já consegue meio que assim, lá, você está enquecendo. Já consigo ouvir a segunda voz e até arriscar ainda alguma coisa. Eu sigo ainda, alguns trechos da música, consigo arriscar fazer a segunda voz. Sim, sim. Leandro, então assim, mesmo com essa evolução que você já teve, tanto de ouvir, quanto de fazer mesmo a segunda voz, o que que ainda é mais, assim, o que que é mais difícil para você? Qual a maior dificuldade ainda? A maior dificuldade? Ainda é cantar junto com a primeira. Junto com a primeira, né? É. Ainda a gente dá um desliso ainda porque a gente não está familiarizado com ela ainda não. Isso, isso é, cantar junto sem perder a melodia, né? É. Essa é a dificuldade da maioria. A grande dificuldade da maioria, né? Você aprende ali, né? Você sabe exatamente o que está acontecendo com a segunda voz. Você tem a melodia da segunda voz, da segunda voz separada, você vai realmente aprender só ela. Aí, o próximo desafio é você colocar ela junto com a primeira, né? É, aí é bem mais difícil. É difícil. É porque você tem uma melodia na cabeça, mas tem uma outra melodia entrando na sua cabeça. Com certeza. Com certeza. Mas isso aí, eu já vi, né? Que você já mandou alguma coisinha para mim lá que você já está conseguindo, assim, alguns pontos, algumas músicas, eu já percebi também. Até a afinação, a afinação mudou demais, nossa. Eu sei dizer. Isso é bom demais, é evolução, é importante a evolução, né? Você, igual a cada um tem essa dificuldade, vai chegar até um certo nível, né? Mas tem o caminho para correr, né? Então, faz um... É, você não pode parar. Você não pode parar no meio do caminho, senão você se perde. Então, Leandro, qual que é a sua idade, Leandro? Vou fazer 38 agora, dia 20. 38, dia 20. Então, aí você começou mais ou menos o lance da segunda voz mesmo, assim, antes do curso. Mas quando você queria tentar fazer a segunda voz, você faz quanto tempo? Ah, tem uns... Não, não tem nenhum ano, não. Tipo assim, eu sempre gostei de música, mas eu sempre queria cantar de primeira, assim, violão, eu sempre gostei de violão. Mas a segunda voz mesmo foi quando eu conheci seu curso. Sim. Eu estava ali navegando ali no YouTube. Você lá da outra turma, né? Você lá da outra turma, né? É. Aí eu navegando ali no curso, ali, aí navegando na sua página lá, achei você fazendo uma segunda voz lá e comentei, né? Sim. Aí você me chamou lá e eu fui conhecer seu curso. Boa, bom demais. Aí foi daí pra lá que eu comecei a evoluir. No caso, você já está desde agosto, já tem um tempinho mais, né? É bom demais. Mas, então, Leandro, você, né, já é um dos casos também que não começou de criança, né? De pivete, né? Igual todo mundo. Não. Fala, não, tem que ter o dom, não tem que ser quando começar o dom de novo. Nada do dom. Tem que ter persistência e força de vontade. É exatamente isso daí, é exatamente isso. É persistência e força de vontade. Ter uma certa disciplina, às vezes é difícil, né, a gente estudar todo dia. Não é todo mundo que consegue, cada um tem uma rotina de trabalho, de família, etc, né? Mas, se você conseguir esse tipo de 15, 30 minutos todos os dias, cara, você vai ver que a evolução, ela vem, ela vem. Não, é por isso que eu sei. E tudo aquilo que você aprende, principalmente quando está meio que ali, meio que do zero, isso aí se torna um alicerce muito forte, né? Você aprende uma música hoje, você conseguiu cantar ela certinho, beleza. Aí você vai tentar uma outra e vai, vai. Você vai subindo a escadinha, né? Aí quando você vai pegar uma outra música com um certo nível de dificuldade um pouco mais elevado, você já tem uma certa facilidade para aprender, né? Isso é o devido, é o estudo, né? A dedicação. Então, exatamente. Não tem outro caminho. Tem que estudar mesmo, né? É lógico. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faz a segunda voz, né? É. Que nós é os diferentão, né? Tá no meio do povo lá, todo mundo cantando no primeiro, a gente cantando no segundo. Então... Eu acho bonitinho mais a segunda voz. Eu acho que ela complementa a primeira. Exato, exato, exato. Tem muitos cantores que... Bom, a gente tem cantor solo aí, o de hoje em dia, Gustavo Lima, Dona Santana, e hoje tem um monte, né? Hoje tem um monte. Eduardo Costa já veio um pouquinho antes, né? Mas já tinha Sérgio Reis, né? Almir Sácaro e tal. Mas dependendo do estilo do cara, principalmente se ele canta muito agudinho, a segunda voz faz muita falta, cara. Faz muita falta. Dá um preenchimento ali na música. Nossa, fica assim, né? Mas, Leandre, isso daí. Então, bate papo bacana aí. Agradeço. Show de bola. Valeu, obrigadão. E vamos estudar logo. Vamos começar a marcar as aulas lá ao vivo pra gente bater firme. Não, com certeza. Chique demais. Obrigado. Um abraço. Até lá. Valeu. Fala, Ismael. O Ismael tá mandando uma mensagem pra gente aí, galera. Quero aprender a fazer o seu negócio. Ismael, vai lá no link da Bill, tá? Tem um... Esse link, você clica lá, você se inscreve pra você participar do desafio Construindo Segundeiros de Verdade, certo? E lá, vou ensinar aí uma música de cabo a cabo, exatamente como é dentro do curso pra você e pra todo mundo que se inscreve, certo? Mas pra você ter acesso a essas aulas, você precisa realmente fazer a inscrição. Então, ó, tranquilo, faz inscrição, entra no grupo do WhatsApp. A hora que você fizer a inscrição, você tem que ir lá no seu e-mail também pra poder confirmar, certo? Caso o e-mail não esteja lá na sua caixa de entrada, pesquisa lá, Segundeiro Raiz, que você vai ali finalizar a inscrição. Fechou? Qualquer coisa pode chamar aqui no privado também. Bom, galera, vamos ver. Agora ficou o Yannis e o Edson Venance. Vamos ver se eles estão aqui. Se não tiver, a gente já finaliza aqui, beleza? É, aqui eles não estão. Se eles estiverem, podem mandar um convite aí pra mim. Pessoal, então, tá aí, né? Bate-papo com os alunos aí. Pra quem quiser conhecer um pouco mais, eu já acabei de falar, é só fazer a inscrição aí. Esse desafio é 100% online, 100% gratuito, vocês não vão pagar nada. Eu vou mostrar exatamente como eu ensino aí a ser uma voz dentro do meu curso, beleza? E isso aí vai ser gratuito. Então, espero vocês lá. Manda um link pra alguém, se vocês têm alguém conhecido aí que queira aprender a fazer segunda voz, manda um link pra eles também. Eles podem se inscrever tranquilamente. Fechado? Então, lembrando que eu fiz uma live agora, antes dessa aqui, que eu falo sobre duas versões aí diferentes da mesma música e do mesmo artista, né? A melodia da segunda voz, o cara grava uma vez no começo, na primeira gravação lá, ele desegrava e já muda um pouquinho ali. Então, é bacana. Tem aquelas melodias de segunda voz que vai lá em cima junto com a primeira, que é geralmente o intervalo de terça, e também aquelas melodias que ficam lá embaixo, geralmente a quinta, sexta, sétima, né? Então, tá bacana. E depois eu vou colocar uma história só live aí, fechou? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. Faltam dois aí, o Ian e o Edson, mas a gente vai marcar com eles aí, vocês vão assistir também. Tem mais alguns aí, gente. Essa semana vão ter muita live e muita coisa bacana pra vocês, fechado? Obrigado, gente. Olha o Edri Vanto aí presente, obrigado pelo live, viu? É nóis! E aí E aí E aí Obrigado.